Em primeiro lugar, eu queria agradecer demais a Daniela Negliari, a querida amiga, para trocarmos algumas figurinhas sobre um tema muito atual, explicar um pouco o contexto que me traz aqui. Nos conhecemos, né, Daniela? Lá na Alemanha, em 2017, salvo engano, e para mim aquele evento, além de ser uma oportunidade de conhecer muita gente bacana como participante no seu desses casos, mas o primeiro evento meu foi só de homens e aquilo ali foi muito forte para mim e desde então a gente tem se encontrado, eu e alguns colegas que eu conheci daquela época, a gente fez uma live só de homens uns 10 dias atrás e ficamos com esse compromisso de fazer isso uma vez por mês, a gente tem marcado a próxima para o dia 20 agora de junho, mas eu falei, poxa, temos que falar sobre esse tema do masculino e do feminino, então vamos trazer uma mulher para dentro desse debate, né? Então, antes de me alongar muito, eu queria me apresentar para quem não me conhece, para também clarear de onde eu vou estar falando, né? O movimento feminista tem muito essa coisa de um lugar de fala, é muito bacana, quer dizer, cada um fala de um lugar que é da sua vida, da sua experiência, então o que me atrai para esse tema da relação homem-mulher? Eu tenho uma formação como mediador de conflitos lá do Ministério do Trabalho, logo que eu entrei no concurso, em 95, 96, que é sempre de início na área trabalhista, durante 20 anos eu tenho adaptado esse olhar e essa postura do mediador para outras áreas, a fiscalização do trabalho, muitas vezes ligados até ao próprio trabalho de escravo, no sentido de mostrar que a gente pode fazer o combate, no caso do trabalho, mas a gente tem que ter um espaço para o diálogo, então a fiscalização ela faz o combate, mas sempre a gente tem um trabalho e eu sempre trago esse olhar de, tá, depois da ação fiscal, vamos conversar com todo mundo, né, no outro ambiente, esse tipo de trabalho me fez ser convidado pela Organização Internacional de Trabalho para falar disso em alguns países, falei disso no Haiti, falei disso na Índia, falei disso na República Dominicana, Nepal, e mais recentemente, uns três anos atrás, eu falei, bom, quero experimentar esse olhar da mediação em escolas públicas do Rio, através do projeto Girasol, com os três ou quatro anos, que é uma ONG que faz atendimento psicanalítico com crianças e adolescentes há mais de 20 anos, me aproximei deles, me ofereci para fazer oficinas de mediação de conflitos de forma voluntária e temos feito esse trabalho lá dentro do projeto Girasol. Também como consequência daquele evento que nos conhecemos lá na Alemanha, voltando para o Brasil, eu me envolvi aqui no Brasil com movimentos de homens, né, fiz parte, faço parte desde 2018 do Guerreiros do Coração, é um trabalho só de homens, mas no fundo, no fundo, para fechar aqui a minha breve apresentação, eu falo do lugar de um homem que tem um filho de 15 anos, que mora em Brasília com a mãe, somos separados, mas temos uma forte ligação, tanto eu com a mãe do Felipe, quanto eu com ele, e desse lugar é que eu vou estar aqui falando, né, lugar como o nosso mestre Bert Hellinger fala, lugar de uma pessoa normal, uma pessoa que tem os seus problemas, os seus conflitos, as suas luzes e as suas sombras, como você fala, o seu livro, tivemos também essa oportunidade de lançar livros juntos lá em Portugal no ano passado, e sem a pretensão, né, Daniela, de esgotar temas, sem a pretensão de querer ensinar nada para ninguém, a gente está aqui trocando, aprendendo e é nesse lugar que eu me coloco. Seja bem-vinda! Eu agradeço, Rinaldo, a oportunidade, é como você diz, graças a Deus a gente é uma obra inconclusa, em permanente movimento, a única coisa permanente é esse movimento, então eu acredito que esse é um dos temas mais, mais, eu diria que o tema mais intenso que existe, né, porque dessa relação depende a vida. É do encontro de uma mulher com um homem que a mágica da vida acontece, então, toda a nossa subsistência, toda a perpetuação da espécie depende desse encontro, então é algo que é muito visceral e que toca todas as nossas células, né? Então, o máximo que eu me proponho a fazer aqui é olhar para mim, olhar para mim e a forma como eu tenho lidado com esse tema dentro de mim, né? No meu corpo, inicialmente, no encontro da minha mãe com meu pai, porque eu sou fruto desse encontro dos dois nas minhas células, né? Depois, na minha lida, na minha expressão do meu masculino e do meu feminino como energias, né? Do yin, do yang, e então, né? Quando eu encontrei homens na minha vida, né? Com quem eu me relacionei, o meu primeiro amor, o primeiro homem com quem eu tive uma relação, os outros homens que eu encontrei fortuitamente, o meu encontro com o meu esposo, né? Depois, dar à luz a homens, né? Um deles também, um dos meus três meninos, né? O primeiro deles faleceu, né? Durante a gestação. Então, o encontro desse feminino com o masculino, ele é assim, ele é visceral, né? E eu me atropelei um pouco pela emoção aí do tema, mas me apresentando também, sou Daniela Migliari. Eu sou jornalista e escritora aqui em Brasília. E sou pós-graduanda da Heliger Schule também, onde nós nos conhecemos como colegas de formação, né? E temos tido oportunidade de estreitar essa relação e nos tornamos amigos também. E sou casada, né? Nós temos, eu e o Máximo temos quatro filhos, três aqui conosco, um na espiritualidade. E eu gosto muito de olhar para esse tema. Para mim, ele é um tema bastante importante, porque quando eu busquei todo esse caminho do autoconhecimento, todo esse caminho, esse estudo de mim mesma, foi por necessidade, por vontade de permanecer nessa relação, do casamento que nós já estamos há 19 anos, por estar batendo cabeça e totalmente confusa entre esses papéis, entre esses lugares, né? Ora, exigindo ele como um pai, né? Ora, tratando como filho, porque não tem almoço grátis nessas projeções, né? Quem se coloca como mãe, invariavelmente cobra do outro como pai, e ele também, vice-versa, ao aceitar ser meu pai, me cobra como filho. Então, a gente percebe que não existem vítimas e algozes nessa dança, existem dinâmicas correspondentes e milimetricamente correspondentes, né? Só que não é fácil abrir mão desse lugar de vítima, com toda a agressividade que isso traz, e se autorresponsabilizar pela própria vida, pelo próprio sim, pelo próprio não, pelos próprios limites, fronteiras, contornos, meu sim, sim, meu não, não, né? Então, leva tempo, leva tempo pra gente conseguir encontrar um lugar de paz, que eu não me vejo nele ainda, nem tanto eu me vejo muito mais próxima dessa paz e dessa conciliação com o masculino hoje em dia. Maravilha! Então, vamos para o nosso bate-bola no material de divulgação da live. A gente listou, que é o ponto de partida que eu estou usando nessas conversas, que é partir de conflitos reais, do cotidiano, de homens e de mulheres, pra partir daí, pra gente poder trocar ideia, cada um de nós poder falar como resolve, ou tenta resolver isso na nossa vida, e aí a gente poder também falar de como a filosofia do Hellinger e de outras eventualmente podem ajudar a gente nesse contexto. Porque é muito curioso, né? As pessoas estão sempre em boa parte delas reclamando do seu companheiro ou da sua companheira, né? E as primeiras perguntas que a gente construiu junto é, bom, como reage uma mulher quando o seu homem se recusa a expressar emoções e assumir vulnerabilidades, né? A gente tem todo um movimento feminista que é muito oportuno, que coloca diversas questões de dores e de feridas das mulheres, e eu como mediador eu acho maravilhoso esse empoderamento das mulheres, acho que é um movimento existencial, mas é um movimento político também, que eu acolho com muita alegria, até porque eu sou filho de uma tradicional família mineira, onde tem um pai que tem médico muito ortodoxo, né? E uma mãe muito amorosa, e o pai do meu pai também era um médico muito racional, e na minha infância lidei muito com essa questão das piadinhas machistas na mesa e coisas que aquilo não me agradavam, me incomodavam um pouco ver aquilo ali, porque era uma coisa meio de brincadeira, mas eu falava assim, gente, mas isso aí não é verdadeiro, porque as pessoas eram sempre piada com viados, sempre piada com mulher, né? Porque mulher é burro, porque na casa somos dois irmãos, a gente somos só dois homens, e aquilo me incomodava, então nesse sentido eu saúdo muito esse movimento feminista, mas toda vez que eu me proponho, mesmo em encontros presenciais aqui no Rio, a discutir a questão da relação masculino e feminino sobre uma abordagem adulta e sobre um olhar de promoção da paz, eu também tento trazer as feridas dos homens, e por isso que no nosso material a gente colocou lado a lado com a questão da ferida das mulheres, também a ferida dos homens, como reage um homem ao ser visto por sua companheira como um machista ou alguém disposto a feri-la? Listamos algumas outras perguntas e no final a gente propôs, muito bem, conflitos entre feminino e o masculino, como ampliar o nosso olhar? E a minha primeira fala aqui é muito de como a gente na mediação e também é engraçado porque a consideração familiar onde nós estamos fazendo a formação já há três anos e meio e desde agosto do ano passado a gente já foi autorizado a fazer as considerações a gente já está fazendo as considerações nos nossos módulos é curioso porque a base é a mesma da mediação de conflitos é a base como você falou de um olhar de não julgamento agora a pergunta que eu sempre me faço e como mediador principalmente é se anda num conflito tem lá o homem reclamando da mulher e a mulher reclamando do homem a mulher reclamando que o homem expressa as emoções e o homem reclamando que a mulher chama ele de machista e aí o olhar da mediação é sempre lembrar a nós que a paz aonde começa a paz a paz não começa no outro a paz começa comigo mesmo então a ideia é que se a gente quer buscar uma relação você usa o termo relação madura que eu acho muito bacana para a relação entre homem e mulher como a gente na mediação fala muito essa coisa de quando você muitas vezes está lá na raiva você no fundo está olhando para algo na sua infância a constelação também fala disso eu gosto também dessa coisa da relação adulta se a paz começa comigo o que eu posso fazer para transformar essa relação o que eu posso fazer para a partir de um conflito que não é algo prazeroso mas que pode ser uma bela oportunidade para eu aprofundar o meu relacionamento o que eu posso fazer e aí o primeiro passo é essa coisa da gente respirar dar um passo atrás e ver justamente o outro quando o outro me fala algo que eu não estou gostando e que me deixa muito raivoso aonde isso me toca né então ao invés de retrucar para ele ou para ela no meu caso se eu sou um homem eu ouço de uma mulher algo que me deixa com raiva a minha tendência é responder acusando no outro lado e aí eu nesse olhar mediador dou esse passo atrás e aí nessa postura eu faço olha vamos pensar melhor sobre essa nossa conversa mas para onde eu tento olhar antes de olhar a minha própria ferida eu posso olhar também para a ferida dela e quando eu for ter essa conversa se eu começar essa conversa acolhendo a dor da minha companheira eu já mudo a possibilidade de uma resolução e é nesse lugar que eu por exemplo como homem eu se eu olhar na minha árvore genealógica né o meu trisavô ele foi dono de escravos em Minas Gerais descobri isso recentemente que no momento da abolição ele tinha vinte e tantos escravos ele era líder do partido conservador que foi quem foi contra a abolição e tal o filho dele era uma pessoa da da guarda nacional do império e depois virou da república então assim é claro que na minha árvore genealógica tem um um histórico muito forte de machismo mas quando eu olho para esse lugar de força do conflito numa perspectiva mediadora eu olho para o passado para acolher o passado para dizer muito bem se foi assim foi como tem que ser mas no presente eu posso fazer diferente então é nesse sentido que é o fato de eu eu compreendo quando muitas vezes no próprio movimento feminista tem essa coisa de que todo homem é machista nessa perspectiva histórica eu concordo agora por outro lado numa perspectiva de futuro de promoção de uma cultura de paz eu prefiro trazer para o presente e a partir do presente a gente construir essa relação adulta onde na meu ver o primeiro passo é não reagir impulsivamente respirar fundo entender aonde estão as feridas de quem me acusa entender também as minhas feridas e a partir daí chamar para uma conversa e nessa conversa o ideal até é que eu antes de falar das minhas eu acolhe as feridas dela eu diga para ela que entendo porque muitas vezes eu estou sendo acusado de algo de fato eu também tenho responsabilidade nessa acusação porque é assim que a gente faz a gente não entra essas histórias só com um lado então eu acolho a dor dela eu mostro que na constelação a gente tem essa imagem de eu vejo sua dor mas eu também tenho a noção enquanto homem de quais são as minhas feridas e daquilo que eu também tenho em termos de necessidades a comunicação não violenta usa muito essa perspectiva de necessidades não atendidas você identificar as do outro identificadas de você para só então você ir para a conversa e essa coisa da conversa é fundamental eu acho que qualquer construção de uma relação homem-mulher adulta e madura ela tem que ter a conversa agora tem que ser uma conversa entre adultos não dá para ser aquele bate-boca entre você fez isso você fez aquilo porque aí vira o que tem muitas vezes no dia a dia nosso que muitas vezes o país tem diminuído o número de homicídios e aumentado o número de feminicídios no momento que as mulheres estão mais empoderadas num cenário totalmente inaceitável então temos bastante que conversar o que você acha disso Dani? Bom eu fui aprendendo aos poucos e com as constelações a olhar com muito amor para o passado como ele foi e realmente não me deixar tragar por nenhuma nenhum julgamento ou nenhuma cobrança dos meus antepassados com relação a ter sido um milímetro diferente e chegou num ponto em que eu não conseguia nem mesmo dizer para elas para as minhas antepassadas de tipo assim eu vou fazer diferente eu não conseguia falar isso porque eu percebia que no diferente estava disfarçado um julgamento meu sobre elas e aí eu tive que entender que eu sou elas eu também então quando eu conseguia olhar para esse eu também e eu percebi que a minha vida só chegou a mim por conta delas terem sido e feitos exatamente o que fizeram o que foram e também os meus antepassados homens aí quando eu quero criar algo novo eu estou junto com elas comigo até a tampa eu estou revestida delas assim eu sou eu sou elas também e aí sim eu peço sempre muita licença muita bênção para conseguir fazer um milímetro de algo novo então assim esse novo um pouquinho que seja já vai fazer uma diferença só que ele não se desconecta nem por um segundo ali daquilo tudo que foi porque eu comecei a observar algumas atitudes que eu julgava nelas como uma defesa importante para mim que eu não posso abrir mão só que ao invés de eu deixar elas essas defesas mandarem em mim de uma forma inconsciente eu resolvi observá-las e aí vem o verbo para mim que antes de eu me preparar para entrar aqui com você eu estava pedindo as minhas autorizações interiores para conseguir falar sobre esse tema e o verbo que vem para mim é muito assim suportar suportar no sentido onde eu te suporto mas eu consigo suportar a dor do homem que normalmente no homem se expressa como grito como grito e como violência e o homem consegue suportar a carência e o choro da mulher a sensibilidade da mulher sem se sentir já responsável por secar aquelas lágrimas porque tem tanta culpa no masculino que ele ele se sente numa urgência de fazer algo e muitas vezes projetando salvar a mãe na companheira né e aí ele se sente manipulado ele se sente o homem se sente digamos assim suscetível porém não é a mulher manipulando somente né é o homem se submetendo a isso então nesse sentido eles trocam de lugar e o homem vai pra vítima que fala mulher você me manipula e aí fica esse jogo pra lá e pra cá né então o que que eu tenho feito um esforço consciente quando eu tô aqui com meu esposo gente dadas as devidas proporções não tô falando de você suportar tapa suportar violência suportar agressão né dentro de uma relação civilizada eu comecei a entender que o meu choro como mulher no homem corresponde ao grito e a gente muitas vezes não suporta ouvir o grito primeiro por ótimas razões porque a gente tem medo de o grito virar um tapa na cara em dois segundos virar uma agressão né a gente já vai pro lugar de vítima de tipo assim não você tá sendo violento você tá perdendo a sua razão e é difícil ter uma conversa quando tem o grito e por outro lado a mulher tem o choro que aí coloca o homem nessa situação de se sentir manipulado né então a primeira coisa que me ocorre trazer aqui é o esforço consciente né que uma mulher e um homem podem tentar fazer para suportar ver a dor do outro suportar ouvir a dor do outro suportar a tentação de ir pro lugar de se vitimizar e falar não eu não quero isso né por querer atravessar esse lugar de dor com o seu companheiro e com a sua companheira né pra que no momento de lucidez das duas partes mais pra frente porque é aquilo que você falou respirar silenciar às vezes a gente precisa ficar na nossa ainda mais em tempos de pandemia que tá todo mundo embaixo do mesmo teto então enquanto você tá se remoendo naquele lugar dá um tempo da outra pessoa respeitosamente conseguir dizer no meio de um grito de um homem ou de um choro manipulador de uma mulher que possa te soar assim ou de um grito violento né que a gente possa por nossa vez mulheres interpretar assim dizer eu ouvi eu ouvi o que você tá sentindo eu te escuto eu te vejo e eu vou processar isso eu vou olhar pra isso com calma vou olhar como isso me move também e aí você conseguir segurar a tentação de não entrar no bate-boca e não entrar na disputa de a minha necessidade vale mais do que a sua necessidade né porque é isso que a comunicação não violenta a que a gente tá sempre tentando se sobrepujar sobre o outro e na verdade as duas necessidades estão ali como que elas podem se comunicar e nada como o tempo uma noite bem dormida pra você no dia seguinte falar assim olha quando você gritou comigo eu me senti assim assim assado com relação ao que você tá dizendo é diferente de eu dizer assim você faz tudo errado você grita comigo você é violento quando eu falo você 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 eu já tô deslocando tudo pra um julgamento e uma área em que eu não consigo atuar meu centro de poder ele tá no eu eu me sinto assustada eu me sinto com relação ao problema em si com essas e essas necessidades eu vejo a sua também como que a gente pode negociar então enquanto eu fico no eu eu consigo manter a conexão com aquilo que é importante pra mim sem julgar a necessidade do outro de gritar e o homem sem julgar a necessidade da mulher de chorar agora isso leva uma uma vida pra você conseguir assim abrir mão e literalmente abrir mão das armas que a gente tá empunhando de lá e de cá tanto a mulher de ficar agarrada a esse lugar que foram sim muito violentadas historicamente no entanto eu tô aqui agora agora em 2020 né numa situação que eu tenho polícia que eu tenho recursos né pra fazer uma uma apresentar uma né uma queixa digamos assim uma lei Maria da Penha enfim nós temos possibilidade de votar nós temos possibilidade de ter um trabalho nós temos tantas possibilidades né então eu só vou me expor aquela violência de forma continuada se assim isso fizer sentido pra mim ainda né então tem também demanda de nós mulheres uma coragem de ter a própria independência financeira de ter a própria busca né do homem também né você vai ficar numa relação mulher com um homem que não permite que você trabalhe né então se você se coloca numa situação como adulta você vai ter o seu sim sim e o seu não não e a partir do momento que você disse sim pra aquela situação e você quis ficar naquilo né a que perigos você tá se expondo aqui regras do jogo né não é uma criança que foi arrastada e amarrada no pé da cama então assim até que a gente realmente consiga arcar com as consequências das nossas escolhas da escolha do homem que tá ao nosso lado é é algo que que demanda de nós né bastante e o que eu tenho feito comigo mesma é esse esforço consciente de suportar olhar pra dor das minhas antepassadas né dos homens do meu sistema da do meu esposo do sistema dele das mulheres quando elas estão é fazendo um movimento feminista não julgar de jeito nenhum uma mulher que tem uma necessidade diferente da minha de lutar ou de ficar dentro de casa numa relação em que ela está submetida a x, y, z quem sou eu pra falar né então é suportar a escolha e a individualidade do outro né dar ao outro o direito de ser quem é e de de fazer as escolhas que ele quer eu acho que que passa por aí é assim ouvindo você me lembra de algumas pessoas do nosso ciclo de convivência é queria registrar aqui que nossos queridos amigos Tony Luna e Marco Almeida estão aqui nos acompanhando no Youtube eu agradeço muito a a presença é uma coisa que você falou que eu ouvi numa live é da nossa professora Simônia Rojo eu acho muito interessante né esse lugar do estar sozinho dentro de um relacionamento essa necessidade você também falou né na hora de eu acho que eventualmente está tendo um conflito antes de entrar na discussão esse passo atrás tem a ver com a gente também se conectar com a gente mesmo até para que a gente possa ali dentro do que você sempre fala e eu acho bacana essa relação eu estou nela eu quero estar nela eu não quero estar nela eu quero investir mais nela sim sim não não mas as pessoas muitas vezes que tem relações muito conflituosas conjugais ou amorosas elas veem aquela relação como algo que elas precisam do outro para sobreviver seja porque querem salvar o outro seja porque querem ser salvos pelo outro e esse lugar do passo atrás onde a gente está sozinho diferentemente de um lugar de solidão é um lugar onde você está junto do outro você está com você mesmo na medida que a gente eu estou comigo mesmo eu estou junto ao meu companheiro e a minha companheira eu estou junto ao meu pai a minha mãe aos meus antepassados porque para estar conectado com tudo isso é necessário que eu tenha espaço na minha vida de casal para ter esse lugar do sozinho e não como um peso como um lugar de força para que eu possa olhar em volta e ter uma tranquilidade para enxergar a dor do outro enxergar a minha dor enxergar a nossa caminhada então para mim essa relação homem-mulher adulta esse olhar sem julgamento ele tem quase que como um pré-requisito a meu ver eu me relacionar bem com a minha própria solidão solidão nesse sentido de um lugar de força que eu posso estar sempre ali bebendo nessa fonte para depois voltar para os meus conflitos com o meu companheiro minha companheira meus pais a questão de trabalho e também quando você falava assim dessa coisa da gente suportar o choro da outra ou do outro a gente suportar falar mais alto do outro ou da outra aí eu me lembro de uma fala do Marco Almeida nosso amigo porque ele estava dizendo não sei qual dessas lives que de fato parece que tem uma coisa assim do homem e da mulher que o homem chega do trabalho muitas vezes e a mulher fala mal porque tal coisa ela não fala mal ela reclama tal coisa da vizinha depois ela reclama de tal coisa do filho depois ela comenta que o pneu do carro está precisando de trocar e depois fala que a toalha dele está fora da cama e o homem tem o que né ela fala do Marco acho que me parece muito oportuna ele tem as vezes uma questão assim prática de tentar dar solução para as coisas e na verdade a mulher quando está ali falando das suas questões reclamando de determinadas questões ela não está querendo que ninguém resolva a questão dela ela não quer nem conselho ela só quer que ela seja ouvida e a gente com essa coisa nossa do homem que tem que tem que ser prático tem que resolver esse problema resolver o meu problema é só ouvir é acolher acolher aquela aquela dor eu acho maravilhoso isso porque são coisas assim do cotidiano que eu acho que ajudam pelo menos do meu ponto de vista a nós homens a nos relacionarmos com esses conflitos do cotidiano agora o curioso Daniela rapidinho deixa eu só falar uma coisa para não perder esse gancho é sabe uma coisa que é interessante Rinaldo eu pude admitir isso para mim mesma sem vergonha eu como mulher muitas vezes exigia que o máximo se tornasse uma outra mulher entendeu e de repente sei lá enfim pegasse o que eu achava que dentro dos meus preconceitos e da minha rigidez ele pudesse ele pudesse atuar e agir daquela forma que eu acho que é a certa digamos assim e eu acho que o homem também quando não quer que a mulher chore reclame seja sensível seja muito falante etc ele também está exigindo que ela seja um homem entendeu então assim como que que a gente consegue conviver simplesmente deixando o outro ser como é e o homem já conhecendo as suas ciladas né tipo quando ela começa a falar assim eu me sinto culpada eu começo a querer salvar minha mamãe nela né eu começo a querer aí você já se segura e fala assim ah deixa eu falar né enfim deixa acontecer e aí eu acho que é isso né a gente não muda o outro não é curioso porque perceber isso na verdade traz uma leveza impressionante porque quando eu tento mudar o outro eu faço isso por amor quando eu tento resolver as questões que a minha que a minha companheira está me trazendo com o filho dela com o vizinho que está batendo na porta e eu tento dar conselho é por amor mas aí é aquilo que o nosso mestre Bertrand já sempre falou do amor cego né que eu não tenho o que eu tenho que ouvir acolher a dor dela e talvez em algum momento falar uma coisa aqui né uma sugestão mas na maior boa parte das vezes é só acolhida que ele quer né e eu queria só saudar aqui um guerreiro do coração Reinaldo Fischer que está aqui no Youtube também os guerreiros do coração tem um trabalho muito bacana de olhar para resgatar o eu criança mas principalmente para caminhar no caminho do pai que fortalece muito esse nosso lado né do homem e aí eu vou voltar para as nossas perguntas Daniela para a gente dentro do que você falou você falou é né assim quando eu estou querendo que o homem seja isso uma das perguntas que nós levantamos é bom mas o homem precisa ser sensível existe hoje uma demanda no mercado de que homens tem que chorar então é né e muitos defendem isso que o homem tem que ser sensível e o homem tem que chorar então eu coloco a pergunta vem cá mulher precisa ter a independência financeira homem precisa sustentar a família mulher precisa cuidar da casa e dos filhos e aí eu trago essa questão que o nosso amigo Tonio Luna tem um trabalho com o feminino que é muito bacana trabalha nos presídios de mulheres aí em Brasília né a gente primeiro enquanto homens e mulheres a gente reconhecer que dentro de cada um de nós tem uma energia feminina e uma energia masculina né então eu acho que é importante a gente enquanto homens e enquanto mulheres entenderem que existem potencialidades que são mais masculinas outras potencialidades que são mais masculinas e a gente olhar pra isso masculino e feminino isso é que você falou dois masculinos ai desculpa ah tu falo existem duas energias energia feminina e energia masculina eu digo isso por exemplo eu sou canceriano de uma maneira geral tem essa coisa da sensibilidade essa energia feminina sempre foi muito mais presente inclusive na minha vida pra mim o grande resgate se deu estar se dando mas se deu principalmente eu tinha vários conflitos com esse pai que tinha uma energia masculina certo errado preto no branco eu fui virei mediador de conflitos e toda a minha vida eu tava buscando cinza eu tava buscando as nuances né então pra mim tinha muitos conflitos com ele mas como foi importante a partir de uma vivência a partir das constelações a partir dos guerreiros e a partir desse movimento de acolher o meu lado feminino mas também olhar pro meu pai sem um olhar crítico e vendo que tem várias situações e eu acabei de falar que essa coisa prática de resolver é maravilhoso porque muitas vezes a vida te cobra uma decisão e essa é uma energia que eu falo no nome da minha lá de casa meu pai sempre era isso pá e assumia as consequências da decisão dele isso pra mim é profundamente masculino e quando eu percebi a riqueza disso isso me deu uma outra leveza porque eu ficava tentando entender e refletir e ver um lado e ver o outro e isso tinha um peso então de novo é a gente entender que cada um de nós tem essas duas energias tanto masculina quanto a feminina integrar essas duas coisas e pra mim integrar essas duas coisas passa muito por a gente deixar de ficar criticando papai e mamãe naquilo que mamãe não fez porque eu queria naquilo que papai pensa diferente porque não é igual a mim olhar pra eles e aí tem todo aquele movimento que a gente aprende que é olhar né se eu tô criticando respirar fundo né é acolher a diferença que nós temos né entender que eles deram aquilo que eles podiam dar pra gente e com isso a gente se torna grato e por fim e talvez o mais difícil é o final desse movimento que a gente se virar de costas pra eles e seguir no nosso futuro tendo a força deles atrás da gente mas com as nossas escolhas com aquilo que a minha intuição determina e assumindo as consequências coisas disso então nessa perspectiva de que ah homem tem que chorar homem não tem que chorar mulher tem que sustentar a casa ou não pra mim é muito claro que cada homem cada mulher tem o direito de escolher o seu modelo de ser homem ou mulher como você também falou aqui atrás se eu não acho que eu preciso de chorar tá tudo certo se eu acho que é importante pra mim trabalhar essa questão da sensibilidade também tá certo se de repente a mulher se vê numa situação né de prefere abrir mão de uma carreira eu acho que isso é um problema minha mãe abriu mão da carreira e passou a vida inteira reclamando comigo de que ela queria ter uma independência financeira mas quem sou eu pra dizer qual é o modelo que fulana ou beltrana que fulano ou beltrano devem seguir de homem ou de mulher eu acho que cada um de nós tem o direito de fazer essas escolhas e arcar com as consequências isso é o mais bacana porque aí na relação homem-mulher fica mais leve você não tá tentando salvar você não tá tentando nem mudar o outro você tá ali na relação você olha e acolhe as feridas dela ou dele se é o caso você também tem contato com as suas necessidades e você decide se você vai aprofundar quer continuar na relação ou se de repente talvez não seja o caso mas eu acho que pra mim essa conexão de força torna a relação do casal a relação a dois mais leve lembrando que mais leve ainda quando a gente mesmo estando a dois está bem só que eu acho que essas coisas podem estar presentes simultaneamente o que você acha Daniel se quiser trazer algumas questões também traga fique à vontade aqui é um bate bola tá joia quando o homem ele tá olhando muito né pra essa culpa de ter por exemplo causado algo nessa mulher muitas vezes o foco nisso é porque pelo outro lado ele não tá querendo soltar a responsabilidade e o poder que aquele movimento anterior gerou então quando você fica sentindo muita culpa em geral você também não solta o poder que você teve ali né porque um precisa do outro pra poder o conflito se manter quando a mulher por sua vez ela fica também alimentando essa sensação de que ela é uma pessoa dependente desse homem financeiramente e tudo né esse lugar de vítima ela também não está soltando nessa exigência que esse homem cuide dela porque em última instância Rinaldo esse marido pode morrer ele pode morrer a pessoa não pode nem morrer e o que que essa mulher vai fazer se esse marido morrer e aí e aí é uma hora que a gente precisa olhar pra isso e parar de ficar querendo cobrar o que foi historicamente que a gente ficou dependente financeiramente pra gente poder falar ok você pode morrer ou não eu como adulta me viro e me sustento e o homem deixar de sentir culpa significa ele abrir mão desse poder de ter esse domínio financeiro então assim é algo que nos demanda encarar a realidade daquilo que é natural da nossa vida nós somos adultas e precisamos lidar conosco mesmos né agora é aquilo que você falou a gente está falando disso de uma forma hipotética e maior e uma análise sistêmica olhando pra isso né eu gostaria de trazer aqui um exemplo do que eu vivi nas minhas carnes né com relação a minha mãe e meu pai a minha mãe ela tinha conseguido muito nova ser concursada pra trabalhar no banco que pagava o salário dos cadetes da escola militar das agulhas negras em Resende meu pai era um cadete então um dia ele foi receber o salário dele no banco chegou lá viu aquela mulher linda e ela viu aquele homem lindo e ele ficou do lado de fora do banco esperou lá sair então assim imagina aos 19 anos concursada num banco né e aí ela conheceu ele se apaixonou perdidamente e quando foi casar o que ele disse deixa seu emprego deixa seu concurso e vem e ela falou com prazer eu vou né e Rinaldo isso não me descia isso não me descia então assim a primeira coisa que eu fiz foi arrumar um emprego com 16 anos e falar eu não preciso de homem pra nada né eu fui lá pro outro lado porque eu entrei nesse julgamento e o que é mais lindo colhi todos os louros e todas as possibilidades da minha mãe ter vivido o que ela fez então é aquela velha história do mobile né ela foi pra lá e eu com prazer vim pra cá porque eu tive necessidade foi o meu movimento fui e fiz até que eu percebi que pra eu conseguir me relacionar com o meu homem eu precisaria descer dessa defesa toda pra eu conseguir estar na mesma altura e me relacionar de novo com ele agora o que que aconteceu que eu achei mais interessante quando eu olho pra minha vida eu bendigo o dia que a minha mãe falou com prazer eu vou porque eu só nasci por conta disso eu e meus irmãos né então eu posso olhar pra essa história da minha mãe e falar assim benza a Deus que coragem dessa mulher de largar tudo pra seguir esse homem pra estar com ele entendeu que que bonito quanto amor quanto tesão né quanta vontade de estar com esse macho né dentro do tempo dela da história dela como era como foi e aí eu falei nossa graças a essa na cabeça de uma mulher que nasceu em 1978 essa loucura pra ela era muito natural esperar desejado sonho de consumo então o que que essa cabeça daqui tá ajudando a de cá tem um tem um uma série chamada Outlander que essa mulher ela passa por um buraco no tempo e ela volta 200 anos antes então mostra o descompasso dela com o pensamento daquela época e a violência que era ela abria a boca com a cabeça dela de 200 anos depois aqui então assim é é muito maluco a gente ficar pensando nisso é muito esquizofrênico tentar socar isso aqui aqui e ao mesmo tempo eu pude beijar e bem dizer a necessidade que eu tive no no balanço das coisas de ter subido tanto que eu subi e isso trouxe grandes vantagens na minha vida vantagens financeiras forças talentos possibilidades só que o que que acontecia essas forças esses talentos eles estavam me usando de uma forma inconsciente ao invés de eu utilizá-los com consciência então tem uma hora que você quando traz isso pra luz isso sai da sombra isso vem pra nossa consciência eu falo ah então eu posso olhar pra isso como um instrumento que eu tenho da minha vida mas que não vai mais ficar né eu sei que qualquer coisa eu volto pro velho lugar de defesa só que aí ao mesmo tempo eu falo calma volta tá tudo bem é aqui nesse ambiente aqui que você vai se relacionar aqui você não vai se relacionar com esse homem né a gente sobe por quê? porque a gente tá tão recalcado que a gente não consegue tocar o pé no chão que a gente precisa subir pra compensar os nossos recalques as nossas inferioridades e o homem também o homem em muitos aspectos não conseguiu lidar com seus recalques e subiu pra esse altar da violência aqui em cima do domínio da subjulgação ele não conseguia lidar com muitas coisas do feminino e subiu pra cá né agora o que adianta a gente ficar na história do tempo fazendo isso aqui e acolar então assim aquela velha história os pêndulos eles vão aí daqui a pouco eles começam a diminuir né e aí eles vão tendo uma oscilação menor né com o tempo o importante a gente entender e quando eu pude olhar com um olhar muito cheio pra escolha que a minha mãe fez eu consegui trazer um pouco mais pra luz a minha defesa né agora eu vou te falar eu amo as consequências que essa defesa teve na minha vida né a independência financeira inclusive poder hoje em dia prestar um auxílio financeiro a minha mãe de um lugar de filha não de alguém que tá lá tá vendo se eu só não tivesse aberto mão do seu do seu concurso eu nem ia ter que ficar pagando todo mês não pelo contrário graças a Deus a senhora fez o que fez eu nasci eu sou filha disso e posso poder apoiar aqui com toda a alegria do meu lugar de filha é diferente então não tem né esse esse descompasso e é muito interessante ver que é é com o pai a gente também teve um julgamento como você teve com seu pai com seu trisavô enfim e você poder atravessar esse lugar né e conseguir olhar com olhar cheio pra isso pra como economia naquela época se dava pra como né não era aqui só no Brasil era no mundo todo que isso foi natural a gente não sabe o que na história espiritual dele ele tava compensando pra ter se tornado o senhor dos escravos né o que esses escravos estavam vivendo naquela experiência também que tava de alguma forma lidando com os aspectos do ser dele pra ele poder superar coisas na caminhada espiritual dele ou seja são forças muito maiores que a gente não pode ou ousar né dar nome dar é um contorno e um nome certinho quando a gente julga a gente tem que se retirar disso e simplesmente falar nossa esse né foi assim veio empreendeu aconteceu né e se retirou na hora que isso pôde acontecer são os degraus da nossa jornada evolutiva como conjunto né como humanidade e que bom e que bom que as coisas caminharam né é eu saúdo sua mãe dona Elza que eu tive a oportunidade de conhecer fui atendido por ela é uma pessoa iluminada de muita vida a gente nesse sentido temos histórias parecidas minha mãe falava inglês francês foi formada é pra trabalhar que o pai dela incentivava isso mas meu pai médico foi morar nos Estados Unidos e ela foi junto ela abriu mão da carreira dela pra construir a família e ficar nesse lugar é não é à toa que quando eu cresci eu dizia eu não eu não quero ser o provedor único de uma família porque eu ouvi tantas vezes a minha mãe de alguma forma reclamando ali de que não podia fazer as coisas que ela queria e tal então assim o que eu gostaria o que eu gostaria se seu pai não tivesse sido você não teria o que eu acho é que eu por mais que pra minha vida eu 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 quero uma mulher que tenha alguma profissão independência financeira porque eu também quero cuidar dos filhos eu também quero ocupar esse lugar normalmente do feminino eu também aceito que outras mulheres outros homens possam fazer diferente entendeu é nesse sentido que cada pessoa tem o direito a meu ver de de fazer o caminho escolher o caminho e arcar com as consequências dessa escolha que foi o que a minha mãe fez que sua mãe também fez era uma outra época as oportunidades eram muito menores mas de alguma maneira naquela época elas também poderiam ter encaminhado uma carreira mais profissional e deixado o casamento em segundo plano mas felizmente como você falou tanto você quanto eu somos frutos dessa feliz escolha Daniela eu queria propor um terceiro e último bloco pra gente não ficar muito longo o que você acha? e aí você é mãe de de quatro filhos três vivos na constelação não sei se foi na constelação você viu que tinha é um que tinha morrido eu sou pai do Felipe mas também nas constelações apareceu que ele tinha na barriga da mãe uma uma irmãzinha gêmea mas isso é pra gente as constelações de qualquer maneira o importante é como terceira pergunta e aí eu já faço é é faço um aponte com uma conversa que eu tive com o Tônio na última live que no finalzinho dela a gente abordou isso que é aquilo que o Hellinger fala de como os filhos seguem pra vida esse caminho que eles homens e mulheres em primeiro lugar eles tem que voltar até a mãe olhar pra essa mãe enxergando a grandeza delas depois elas saírem da mãe e irem até o pai no caso do homem o pai leva pra vida no caso das mulheres a filha volta pra mãe e quem leva ela pra vida é a mãe e o Tônio falou da síndrome do ninho vazio do desafio que é pra mãe se colocar nesse lugar de abrir mão e permitir e facilitar que os filhos e as filhas saiam desse universo da mãe e vai pro pai eu posso dar o exemplo em termos do Felipe eu não tenho uma filha mas no caso do Felipe eu até comentei lá quer dizer a gente se separou quando ele tinha 3 anos e ele mora em Brasília e a gente o tempo inteiro todo mês eu vou a Brasília já tem algum tempo que eu tenho ponderado com a mãe no sentido da importância dele vir morar comigo no Rio a mãe no final do ano passado concordou mas desde pequeno a pergunta seria essa como nós pais e mães podemos colaborar com filhos mais saudáveis nos seus relacionamentos e aí fazendo então essa ponte pelo menos na minha relação com o Felipe e aí depois eu passo a palavra pra você também dizer como é que você vê isso com os teus filhos eu acho que sempre me perguntei o seguinte é mais do que o que eu falo que exemplo eu dou que exemplo eu dou pra meu filho na relação que eu tenho com a mãe dele isso que nós estamos falando aqui eu consigo enxergar as dores dela na hora que a gente tá dizendo a gente tem alguma diferença nesse momento que eu falei com ela a questão que eu achava que ela ele devia vir morar comigo no Rio já fazem três anos e ela fala é mas eu ainda preciso dele aqui eu acho que não tá na hora eu não insisti mais ele falava isso nos aniversários porque eu entendo que era importante que esse movimento fosse um movimento maduro por ela pra que ela também sentisse o momento eu sempre disse olha eu tô aqui cada aniversário eu lembrava mas no sentido de também acolher a importância dela ela ter o tempo dela pra se desfazer pra abrir mão dessa relação e permitir que o filho fosse até até o pai outra forma também que eu acho que a gente tem de colaborar com os nossos filhos pra fazer com que eles no caso meu sejam homens mais saudáveis na sua relação com outras mulheres é eu eu mostrar pra ele como é a minha relação também com a minha mãe né porque não adianta eu falar determinadas coisas pro meu filho se na prática eu tô ali né muitas vezes incomodado com determinados comportamentos da minha mãe não consigo enxergar talvez a grandeza dela aquilo que como você mesmo falou né de repente ela fez o que ela deu conta e só mais recentemente né no meu caso a minha mãe morreu de Alzheimer ela ficou vários anos internada eu ia todo mês a Belo Horizonte pra visitá-la várias vezes o Felipe vinha comigo às vezes a gente nem entrava na clínica onde ela tava mas na Praça da Liberdade quando ele queria a gente ia junto ela morreu no meu colo uma das vezes que eu vinha a Belo Horizonte ela partiu e só depois daí algum tempo depois bem no início da nossa formação eu andando de skate com o meu filho eu quebrei o tornozelo não sei se você se lembra disso em 2017 e ali durante a minha recuperação é que eu pude chorar de verdade a morte da minha mãe porque quando ela morreu depois de 10 anos ali com Alzheimer sofrendo ela já não falava mais nem entendia perfeitamente o que a gente conseguia falar nos últimos 5 ou 6 anos e então tava tanta dor ali que eu não consegui viver esse luto e aí quando eu quebrei o pé e ali num dos momentos que eu tava em casa fazendo uma meditação eu me conectei com tudo aquilo que foi a minha mãe essa questão dela meu pai era médico nos Estados Unidos ela se casou por correspondência com ele entrou na igreja ela é filha de um político aqui de Minas então os padrinhos de casamento foi o Magalhães Pinto que era o governador em Minas e não sei mais quem e ela saiu do casamento entrou no avião foi pros Estados Unidos ficou com ele batalhando pela relação quando eu engravidei eles voltaram desde então eu nasci aqui no Brasil mas perceber que apesar dela sempre ter reclamado essa questão de não ter um trabalho uma independência financeira perceber nela essa grandeza e mostrar isso pro meu filho trazer não através do verbo mas através do exemplo através dessa acolhida através dessa coisa que muitas vezes é custosa de sair de casa pegar um avião sair do Rio vir na Belo Horizonte passar o fim de semana aqui naquele ambiente que é um ambiente pesado esse exemplo eu acho que também é uma forma da gente colaborar com os filhos e por fim e não menos importante é a gente também dar um exemplo no meu caso que sou separado não estou mais com a mãe dele que tipo de exemplo eu dou nas relações com as minhas companheiras ou com a minha companheira com a pessoa que terminou o casamento mas que eu me relaciono então assim eu entendo que o grande exemplo pra gente o grande exemplo o grande aprendiz a grande forma que os pais podem ajudar a fazer gerações de onde elas eles realmente respeitem uns aos outros homens, mulheres homens e homens mulheres e mulheres é dando esse exemplo de ser menos julgador dos outros de ficar apontando menos o dedo e de conseguir apesar de todas as nossas dificuldades é porque é o seguinte Rinaldo olha só a questão em nós que julga é a questão em nós que está tentando contrabalançar o que foi né então a parte em você que tem pena da história da sua mãe é a parte do pai que não quer soltar esse poder o poder de estar ali então na hora que você concorda tanto com o poder quanto com o fato de que ela não é vítima você se retira e você vai pra um movimento novo porque quando a gente fica nessa nessa visão infantilizada de que a mãe é a vítima a gente não consegue sair do meio dessa briga da mãe do pai e aí a gente projeta isso na nossa relação com os companheiros de vida com a mulher né então assim é você olhar e ver que a sua mãe ela dá conta do destino dela que ela escolheu cada coisa ali seja pelo contexto histórico em que ela nasceu em que foi como foi e não tem muito mesmo que tenha casado com 13 14 anos o espírito dela enfim a forma como isso veio e aconteceu ali né ela é a grande eu gosto muito de uma meditação que a gente aprendeu nessa última ida pra Alemanha que foi uma meditação que a Ana Wagner fez com a gente que a gente vê o nosso real tamanho diante da nossa mãe e do nosso pai que nós somos do tamanho do momento da concepção do momento da concepção que a gente é um grãozinho filho do êxtase daquele encontro e você olha pra um humano vê se tá manico e você vê que sua mãe e seu pai estão em outra esfera outra esfera imagina um grãozinho perto de um ser humano em pé então quando você realmente vai pra esse lugar porque normalmente quando a gente faz exercício com mãe e pai a gente se imagina com 5, 6 anos de idade com toda a potência de crescer mas não é uma outra esfera e aí a partir do momento que você se retira desse lugar e você realmente fala nossa isso aí é grande demais pra mim aí imagina que você que tem um tijolo tá? você imagina esses adultos como se fosse um tijolo imenso uma estátua de um adulto gigante e você é aquele pozinho que tá lá no pé dele esse pozinho ele dá uma rolada pra fora pra fora dessa estátua e fala assim peraí deixa eu ir porque eu não vou ficar embaixo dessa estátua isso aqui é pesado demais pra mim eu vou eu vou pra minha vida então quando você se retira da necessidade de compensar as histórias que nos habitam né e fazer coro com o sofrimento que a nossa mãe foi falando foi falando ah eu abri mão ah eu isso eu aquilo né e você conseguir abrir mão de compensar isso e ver a culpa no seu pai significa que você vai abrir mão desse poder que esse pai teve sobre essa mulher né então é muito esse jogo falar assim nossa pai eu vejo que o seu poder era o poder que tinha na época e foi como foi o senhor fez o que fez e a mãe a senhora passou por isso por isso por isso e graças a Deus foi assim exatamente como foi porque isso deu origem a minha vida e aí realmente você concorda com isso no fundo do seu ser e é isso que vai te prevenir né e te deixar mais consciente quando você for buscar uma parceira porque quando você vai buscar essa parceira você começa a ter coragem de tratá-la como adulta e abre mão do poder de tratá-la como filha entende e a mulher por sua vez tem que abrir mão de tratar esse homem como filho e se colocar de adulto para adulto e o que eu posso dizer é o seguinte né nós tivemos essa loucura insana de fazer a formação juntos eu e o Máximo nosso casamento literalmente derreteu no meio da formação porque o modelo antigo que serviu que foi perfeito que foi massa que originou né muitas coisas boas o casamento os filhos etc ele completou um ciclo ele digamos assim se esgotou naquele modelo e a gente falou nossa então como é que faz não faço a menor ideia virou assim eu dou um passo e o universo põe o chão embaixo algo totalmente novo e desconhecido e aí você começa a perceber mas peraí o que eu vou fazer nessa relação de adulta e eu que eu não posso ser mãe e que eu não posso que eu não quero mais ser filha então rola um momento em que eu comecei a descobrir essa alegria de frustrar de me dar o direito de frustrá-lo e de ser frustrada então eu acho que essa capacidade de lidar com a frustração de ser frustrada e de frustrar o parceiro é algo que começa eu já a sinalizar que tem dois adultos começando a aparecer e esse adulto quanto mais ele me respondia e vem me respondendo ainda porque isso é algo muito novo pra gente ainda como adulto mais eu me sinto estimulada a ser mulher e quanto mais eu respondo a ele como adulta mais ele se sente estimulado a ser homem né e é uma dinâmica de tanto um quanto o outro ir abrindo mão do antigo lugar e ir aprendendo a frustrar e ser frustrado entendeu porque só quem não frustra é mamãe papai né do filhinho da mamãe e da filhinha do papai e eu descobri que eu era uma eu sou ainda sou uma baita de uma mimada né demandante exigente e pra eu poder abrir mão desse poder eu tive que né crescer e eu também comecei a frustrar muito o menino dele e falasse eu não sou sua mãe não passou um tempo né pra gente conseguir começar começar a abrir mão dessas frases não sou sua mãe não veio falar comigo porque o que eu comecei a perceber que era a minha atitude a minha postura que dava abertura e espaço pra ele ir pro pai ou ir pro filho então quando a gente vai entrando nesse caminho e vai se autorresponsabilizando a vida vai te botar de joelhos N vezes vai te fazer as mesmas perguntas por mil e um aspectos diferentes e você vai se ensaiando se ensaiando até que aquela resposta você vai se apropriando desse novo lugar e ficando um pouquinho mais firminho né nesse novo lugar e podendo frustrar podendo frustrar e podendo usar esse sim sim esse não não sabe não não mesmo nossa aí o outro fica louco porque durante anos era sim 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 e aí mas vai ficando divertido a gente vai entrando num lado bom também teve o lado kamikaze que a gente fez essa formação mas tem todo o lado bom de ter os recursos né de buscar essa 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 fala e eu acho que isso permite que é a sua pergunta que os filhos possam ser só filhos porque quando você se relaciona com o seu marido como uma criança as crianças ficam tentando compensar o pêndulo que tá descompensado os pais tão muito infantilizados a criança vai tentando crescer é natural a gente vai fazendo isso então conforme o que eu tô percebendo conforme eu tô conseguindo me manter um pouco mais na mãe né conforme eu tô conseguindo me manter um pouco mais na esposa do máximo e na mãe deles mais eles estão relaxando e podendo ser crianças né agora tem os dias e dias tem dias que eu consigo mandar super bem e tem dias que a vida vem e testa e fala deixa eu ver se cresceu mesmo né aí eu já fico assim talvez essa formação funciona mesmo que saco que saco ter que crescer que saco ter que ser ser adulta né que saco e na pandemia Rinaldo na pandemia além de ser empresário tem que né também cuidar da casa tem que fazer e eu fico fazendo todos esses exercícios comigo né ah e se o máximo não tivesse aqui se ele fosse médico e tivesse trabalhando no hospital tivesse que estar morando num hotel eu ia ter que dar conta desses três filhos entendeu sozinha né eu sempre penso isso se eu tivesse só né então eu sou adulta eu sou a mãe deles e eu dou conta dos meus filhos e se ele do lado dele pensa eu sou adulto eu dou conta dos meus filhos o que que acontece tem duas abundâncias ao invés de duas faltas tentando brigar uma com a outra você tá faltando eu tô faltando né não eu tenho dois adultos e aí sobra sobra tem dois pra fazer o café da manhã tem dois pra fazer o almoço tem dois pra fazer o jantar tem dois pra trabalhar na rua e ganhar o sustento tem dois pra fazer o dever agora eu não posso exigir que a forma dele de fazer o café o almoço o jantar o estudo a vida profissional seja igual a minha entendeu então assim é uma baita de uma escola né a escola do relacionamento não é brinquedo né e o que eu tenho aprendido é que quanto mais o máximo me trata como adulta e como mulher mais eu cresço mais eu eu consigo firmar então eu tô vivendo essa alegria de ser frustrada por ele vez e vez após a outra vez e vez após a outra e tô frustrando ele pra caramba também até que vem um sim vem um mimo vem uma gracinha e aí já é de um outro lugar né do lugar de adulto né algo muito novo que eu ainda tô firmando minhas pernas bambas mas que tem uma uma graça nova estamos todos na caminhada queria que você mandasse um grande abraço pro máximo e Daniela já estamos há uma hora e mais de uma hora quase uma hora e meia mas teve aquele início meio conturbado lá mas eu acho que deu né queria te passar a palavra pra você enfim te despedir aí agradecer a você mas eu depois você me passa e eu encerro mas muito bom a gente tá se colocando aqui à distância e ao mesmo tempo não tá tendo as nossas formações não podemos tomar café não podemos bater papo jantar a gente sempre o grupo sai sempre junto lá né Tônio Máximo o Marco tá lá mas o pessoal né mas enfim passo a palavra pra você fazer as considerações finais eu já me sinto tão com essas considerações finais com essa última fala minha bem intensa só quero te agradecer pela confiança de ter me chamado aqui te dizer que eu vejo né toda a beleza aí do seu sistema e bendigo né quero te agradecer porque você me estendeu a mão num momento que eu precisei muito num conflito com a minha filha mais velha e a escola quero te relembrar disso né você é um grande mediador né e é interessante que o fato de você ter ficado tanto tempo mediando a sua situação do seu sistema te transformou num super mediador né agora de que lugar né esse mediador pode estar é sempre um convite ao novo né então assim eu só posso dizer que eu bendigo a sua vida e a sua história exatamente como elas foram porque eu mesma já me vali nesse seu dom né fantástico de mediador e e agradecer mesmo a oportunidade de dizer que eu tô aqui à disposição e que eu posso um dia te devolver o muito né que a nossa amizade tem trazido pra mim muito grata por tudo Rinaldo Daniela você já já devolve né eu acho que essa convivência é um aprendizado discípulo o tempo todo você falou uma coisa mas é bem verdade assim quando eu minha mãe engravidou ela meu pai queria morar nos Estados Unidos ele estava seis anos lá tinha super convites pra ser médico nos Estados Unidos ela falou não eu vou pro Brasil teu filho é o Brasil não mas eu não tenho que começar do zero mas não mas eu vou e tal e enfim foi um momento difícil pra relação dos dois né e eu nasci né e aí eu acho que um pouco é aquilo que o Harry fala que dependendo da forma como a gente olha e dissinto o destino da gente muitas vezes algo que pode ser visto como uma carma uma pseudo maldição um problema pode se transformar numa bênção então não é à toa que eu acabei caminhando pra esse lugar da mediação onde eu me encontrei onde eu faço nas escolas e sempre um prazer conversar com você porque a gente vai pro lugar da prática né de usar as constelações familiares e essa filosofia ali no dia a dia no calor do momento e a gente sabe que conflito é isso conflito faz parte não é nada leve é algo difícil agora dependendo da forma como a gente se posiciona diante dele eu me lembro bem das conversas que a gente teve na época ele pode ser mais leve ou mais pesado e se ele é mais pesado pra gente ele será mais pesado pros nossos filhos se a gente consegue encontrar um lugar de dizer sim pras coisas do jeito que elas são isso fica mais leve pra gente e os filhos da gente seguem também nesse aprendizado mas isso é uma coisa do dia a dia quando eu ver hoje tem aqui no meu fundo essas plantinhas aqui eu fiz a live com o Tony ele botou uma praia uma praia lá de Curitiba olha só tá não no próximo eu vou botar um cenário e esse cenário aqui é o sítio quando meu pai e minha mãe voltaram pro Brasil meu avô tinha o sítio deu pra eles até hoje o pai cuida desse sítio cuidou muito tempo com minha mãe e meu pai tá lá minha mãe em espírito ela tá lá também eu vou ao encontro deles todos os finais de semana e eles estão aqui comigo fiz questão de botar eles atrás de mim nosso amigo Estevam numa live que nós fizemos entre os homens botou a foto do pai atrás vou botar as duas coisas hoje mas Daniela olha eu agradeço demais a tua disponibilidade em ver eu acho que é um tema que não é um tema fácil mas eu quando a gente se coloca nesse trabalho quando eu falo assim eu quero levar mediação pra além do Ministério do Trabalho pra onde eu vou? eu vou pra escolas públicas do Rio de Janeiro que é o lugar mais repleto de conflitos do que as escolas públicas do Rio de Janeiro né e eu chego lá pra diretora do Ministério do Ano Netinho e falo vem cá olha tem esse trabalho e tal onde é a turma que dá mais problema ela quer vamos lá fazer um trabalho não sei se vai adiantar não tem nenhuma pretensão de ajudar de adiantar mas eu né eu acho que a gente tratar desse tema do masculino e do feminino dessa relação madura dessa relação adulta pra mim é uma coragem eu tô muito feliz da gente estar finalizando isso com você né eu me senti me senti encorajado a trazer esse tema e me passou assim a gente tá falando disso entre homens mas quando eu pensei em trazer uma mulher eu falei vou fazer uma mulher porque é isso tem uma história tem as suas questões tem a sua vivência tem lá a experiência de um casamento super intenso que eu pude acompanhar a coragem de fazer parte de uma formação com o marido eu não sei se eu teria essa coragem já te falei disso mas você teve essa coragem eu admiro demais e estamos todos crescendo juntos estamos todos nos ajudando eu queria só registrar aqui que no dia 20 agora vamos ter novamente a nossa live mensal entre 5 homens que se conheceram lá na Alemanha em 2017 eu o Marco Almeida o Marco de Portugal o Esteban lá de Argentina o Gianluca que está na Itália e o Daniel da Colômbia e em primeira mão já dando spoiler aqui eu acabei de fechar hoje cedo a próxima live que eu vou produzir que vai ser com o nosso amigo René que é um grande psicoterapeuta psicanalista e vamos tratar de paz e a sexualidade dos seus filhos vai ser no dia 24 nesse horário 18 horas e vamos divulgar e a gente vai se colocando só em temas assim temas divertidos Rinaldo você foi bem treinado para isso entendeu tudo isso daí para você mamão com açúcar rapaz olha o tamanho da fecundidade desse seu terreno aí atrás de você tá tudo certo eu posso me apoiar meus pais eu posso me apoiar nas amigas e nos amigos e é o que me que me fortalece ali para a beira para a beira do abismo ali onde o bicho está pegando a linha de frente do covid é ali que me faz sentido me colocar e aprender como eu aprendi aqui com você e trocarmos ideias que bom que bom que bom que foi assim que bom que foi assim né que aí você tem esse tantão para dar e para colocar serviço agora desse lugar né de mais consciência um pouco mais é podendo bem dizer né esses ambientes de onde a gente veio e e aí a gente vai sendo chamado para ter um protagonismo né nisso com sentido mas um pouco mais consciente e aos pouquinhos a vida vai vai mostrando que foi perfeito como foi né então tá bom querido grata pela oportunidade peço desculpas aí por qualquer coisa que eu tenha me empolgada eu sou muito empolgada e seguimos aí em contato tá bom um beijo para você tudo de bom aí para o máximo para os teus filhos para sua mãe e elas para todos até a próxima amém tchau 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 tchau